Galera, vocês estão bem? Seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui agora Quer participar do vídeo também? Percebi Bem-vindo ao vídeo do Fé na Bike O primeiro vídeo do canal É o seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui para me apresentar O que eu estava dizendo nesse vídeo aqui É para apresentar para vocês o nosso projeto Porque o Fé na Bike, como vocês já viram por aqui Tem uma Kombi E ela está ali, vou mostrar para vocês já Essa aqui é a nossa viatura oficial Dona Fridoca Aventureira Olha só que coisa linda Está meio de noite Mas depois de fazer um outro vídeo A gente está montando a casa dentro ainda E o seguinte, esse canal não se trata só de um canal de bike Como diz o nome Vai fazer também viagens Envolvendo a Kombi Deixa eu tampar a luz aqui Envolvendo a Kombi E também envolvendo a nossa meninona lá A Fridoca Ai que delícia Só que assim Eu ainda sou pobre Então Todas as gravações são feitas com o meu smartphone Que você está vendo aí E Quando a gente for viajar A gente vai ter também uma GoPro Para a gente fazer as imagens Dentro da água Ou as imagens de trilha Assim porque é difícil fazer com o celular Mas isso aí O nosso canal vai apresentar o que? A gente vai ter Uma parte voltada A bicicleta Outra parte voltada também A Kombi E uma outra parte voltada A planejamento de viagem Ela está insistindo ali Ela está querendo participar do vídeo Antes de você se perguntar Aquela criança Coisa da fofa aqui Que está presa Porque senão ela não deixa eu filmar Chama Lerge Lerge Na verdade Mas É isso aí Espero que vocês gostem do conteúdo Eu falei Ela não vai deixar Ela não vai deixar Vem cá Que coisa Vem cá Eu espero que vocês gostem do conteúdo Porque ela é um conteúdo simples Porém vai ser feito com coração Inclusive nós temos o nosso Instagram Que é Felabike Adventures Lá você vai acompanhar O passo a passo De algumas programações Por exemplo O caminho da fé Que é uma coisa que eu faço E também a parte de planejamento E as trilhas aqui da região Que eu sou de Santa Bárbara do Oeste Está carente, né? Tá Então Toda vez que a gente for fazer trilhas Aqui na região A gente vai pegar E vai gravar lá no Instagram Então se você quiser ficar perto da gente Mais fácil do que no YouTube Que agora a gente está começando Esse aqui é o primeiro vídeo Fica lá com a gente no Instagram Fechou? É isso aí Hoje minha namorada não está aqui Mas ela faz parte também do rolê Quer ver? Eu vou mostrar uma foto dela aqui Essa maravilhosa aqui Que está com a língua de fora Tem mais uma que está bonita Que é aqui Isso aqui sim E É isso aí E a geleia de vez em quando Participa também com a gente do rolê Então Dá um curtir aí Se você gostou Acompanha a gente Que todo domingo A gente vai postar alguma coisa aqui No canal Vai ser uma coisa legal Então tamo junto Abraço gente Segue nós Ah Seguinte A gente tem um slogan A gente tem um slogan também Porque toda página tem que ter um slogan A gente acompanha o Vivendo o mundo afora E eles falam Vivendo o mundo afora Vai! Então a gente é diferente A gente é Fé na bike E força nas canelas Abraço gente Até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí